Música Esse lugar aqui, está aberto até 6 ou 7 horas da manhã Então, esse é o meio de uma hora que está aberta 6 ou 7 horas da manhã que está aberta 7 horas da manhã 18 horas da manhã Not my type of thing, but if you want to check it out, you'll see where it is. I don't know if you want to check it out, but if you want to check it out, you'll see where it is.